Muito boa, né? É muito carinho. Meus filhos de imbigo têm muito carinho por mim. Eu tenho filho de imbigo lá no Rio, eu tenho filho de imbigo quase cá aqui nessa roda de redondeza toda. As pessoas buscavam ela a cavalo, vinha quem tinha carro, vinha buscar de carro. Então ela ia para vários lugares, não só aqui no Monte Alegre, mas lá para o lado do Retiro. Por aí elas foram tudo, né? As pessoas buscavam ela. E ela fez parte de duas crianças, mas foi muito bom, sabe? Porque ela era muito atenciosa, ela cuidava das crianças. Vinha na casa, dava banho, cuidava das crianças e arrumava e deixava com a mãe. No outro dia voltava de novo. Ela era assim. Até o imbigo estará, depois que o imbigo estará, você falava para ela. Agora você vai tomar conta do seu filho que eu vou virar para outros cantos, né? Dona Laurinda colocou muita gente no mundo. Muito jovem. Tem que ter um menino com 39 anos, ela pergunta, mas não é? Tem que ter um 29, tem que ter um 28, tem que ter um 30, tem um com 27, eu tenho um com 25, eu tenho um com 23. Tem mulherada. Tudo Dona Laurinda. E tem essa daqui de 30, 20 anos. E você, o que você acha disso? Se tem outras pessoas que ganham a neném aqui em casa, ela pode ajudar. Porque o hospital aqui é longe, e não tem condição de ir, aí chama ela, ela vem e ajuda. E sempre eu estou ansiosa, e todo mundo aqui só chama ela de mãe Laurinda, né? Todo mundo já conhece ela como mãe Laurinda, acho que não sei lá, tem muitos filhos. Dona Laurinda, senhora, corpo de sete sacrora, embala a lenha dos anjos, Maria, mãe dos anjos. Dona Laurinda, a senhora é coveira há quantos anos? Desde a idade de 18 anos. Hoje a senhora está com 60? Está com 60, eu vou contratar 68, dia 3 agora que vem. Eu já fiz cova da minha mãe, cova do meu pai, cova de irmã, cova de sobrinho, isso tudo, tia, tudo isso a gente fez a cova. A senhora já enterrou alguém que você trouxe ao mundo no parto? Já, já enterrei. Sobrinhas, sobrinhos, tudo isso. E como é que é ter a vida e a morte nas mãos? É, é meio difícil, né? É doloroso, mas você faz com muito amor. Às vezes muitas pessoas falam assim, ah, mas você não tem ganho. A gente não tem ganho aqui, mas a gente tem o ganho de Deus. A gente trabalha porque não tem outro para fazer, a gente vai, se interessa e ajuda. Doutora Laurida, não tem como falar do trabalho de coveira, do cemitério sem falar de medo. No começo a senhora teve medo? De primeiro eu era muito chorona. Quando morria uma pessoa eu chorava muito, tinha medo. Aí depois falaram que se a gente beijasse no pé do difunto, que disse para levar o medo, né? Aí a gente ficava sem medo. E justamente, hoje em dia, quando eu faço cova no cemitério, terminou a cova. Se está longe o horário do enverro, eu até deito dentro do cemitério e durmo. Nesse tempo todo, trabalhando como coveira, o que a senhora tira da sua vida? Eu tiro muitas coisas boas, que é a recordação, é a amizade que a gente tem com os amigos. A gente vem do pó para o pó, a gente volta. Nenhum de nós vamos ficar para a semente, né? A gente nasce, vem para cima da terra, depois a gente volta para debaixo da terra. A gente viu aí essa matéria lindíssima, produzida pela Lugama. Já estou aqui com a Angelita Scarda para a gente conversar sobre o assunto. Ela me contou que essa parteira é uma mulher guerreira, que trabalha com dois momentos essenciais da nossa vida, que é a vida, o nascimento e a morte, né? E ela faz esse trabalho todo de maneira voluntária. Será que, como que passa na cabeça dela nesse momento, né? Porque são duas fases importantes, né? De qualquer vida. São, são duas fases muito importantes, Tati. E é muito comum nós acharmos que elas estão completamente desconectadas. Que o nascimento e a morte não tem correlação. Mas na verdade, se nós pensarmos, é o ciclo da vida. Só morre aquilo que é vivo. E para nascer, nós sempre temos que deixar algo. Que deixar que algo morra em nós. Qualquer mudança que a gente faz na vida, qualquer passagem de uma fase para outra, exige a morte de algo em nós. Então, no fim das contas, nascer e morrer caracteriza o ciclo da existência de qualquer ser vivo. E é muito interessante quando você usa o termo guerreira para descrever essa senhora, Dona Maria Laurinda, que nós vimos. É muito interessante por quê? Porque em várias mitologias, são mulheres, são figuras femininas que ajudam os mortos a fazerem a passagem. E, inclusive, em algumas mitologias, como na mitologia germânica, são mulheres guerreiras. As valquírias, por exemplo. São guerreiras literalmente. São guerreiras literalmente. E, da mesma forma, na antiguidade, em várias religiões, em várias mitologias, entre vários povos, também eram as mulheres responsáveis pelo nascimento. Até a Idade Média, as mulheres é que eram as responsáveis pelos partos, pelo nascimento. E, pelo preparo dos mortos para o enterro, etc. Só a partir da Idade Média, que os homens, com o desenvolvimento da medicina, foram ocupando esse lugar. Então, na verdade, a história dela é uma história que nos remete à história da própria forma da humanidade lidar com esse ciclo de vida e morte. O nascimento e o morrer. E é muito fascinante. A gente vê isso aqui em Cachoeiro, nos dias atuais. Agora, essa questão do nascer e do morrer, a gente, acho que, ao longo da vida, passa por várias mortes. Pequenas mortes, momentos de transformação, de mudança, que poderiam ser consideradas pequenas mortes. Passamos, sim. Toda vez que nós passamos de uma fase da vida para outra fase, de uma certa forma, do ponto de vista psicológico, simbólico, nós morremos para poder renascer numa outra função social. Por exemplo, quando nós nos casamos, nós morremos como solteiros, simbolicamente, e renascemos como casados. Então, quando a gente vai morar sozinho... Quando a gente vai morar sozinho, que a gente, de uma certa forma, morre para aquela condição única de filho dependente dos pais, e nasce para uma vida na qual você tem que bancar a sua própria história, independentemente. A gente visitou a casa de duas pessoas que moram sozinhas e a gente percebeu que é necessário muita personalidade para controlar o dia a dia. Vamos ver. Opa, estamos entrando. Já deu para descobrir de quem é essa casa que a gente está visitando? Bom, com certeza você que assiste a TV Gazeta conhece essa pessoa, porque ela entra todo dia na sua casa, no STV Primeira Edição. Vem comigo que eu vou te mostrar quem é. Oi, querido! Olá, tudo bem, Tati?